Fala, fala, fala galerinha do canal, meus sigimores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo aqui, ultra, ótimo, maravilhoso pra vocês. Comenta aí também se vocês gostam desse tipo de vídeo. Hoje deu pra lá? Já vai deixando o seu like aí pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de conteúdo, dos meus vídeos. Vai chamando vários amigos pra assistir os meus vídeos, tá gente? Que a gente tá chegando a uma meta e lembrando, tá? Se a gente vai ter uma meta, a gente vai lá em Uberlândia lá no shopping, ok? Então galerinha do canal, então eu vou tomar um banho aqui e já volto. Galerinha do canal, a gente já tá aqui chegando e eu vou ficar com vocês um pouco. Galerinha do canal, a gente vai ter um banho aqui e já vai ter um banho aqui e já vai ter um banho aqui. Galerinha do canal, a gente vai ter um banho aqui e já vai ter um banho aqui e já vai ter um banho aqui. Galerinha do canal, a gente vai ter um banho aqui e já vai ter um banho aqui e já vai ter um banho aqui e já vai ter um banho aqui. E aí, eu vou ficar com vocês. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente. Agora a mamãe vai ler. Mamãe pode ler. Alice e a irmã liam distraidamente debaixo de uma árvore. E de repente... Hã? O quê? Nada podia ser mais esquisito do que aquilo. Ah, você fala! Uai, não. Toque no meu relógio. Então o coelho olhou para o relógio e correu para um buraco na árvore. Espere, senhor coelho, preciso saber mais. Uau, está tarde, tenho que ir, adeus. Adeus. Num instante ele sumiu. Não, espere. Sem pensar muito, Alice seguiu o coelho. Quando chegou ao fundo, ela aterrissou suavemente numa sala ampla, cheia de portas e com uma mesa no centro. Oh, que lugar estranho, onde vim parar? Ela se aproximou da mesa e encontrou uma chave minúscula. Hum, só tem uma porta pequena o bastante, vamos ver. Lá testou a chave e a porta se abriu rangendo. Nheque, o que será aqui? Uau, que lugar lindo, mas esta porta é tão apertada, ufa. Ela desiste por alguns momentos e então percebe um pequeno frasco de vidro sobre a mesa. Ah, isso estava aqui antes. Beba-me, estava escrito no frasco. E toma tudo. Blup, 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 blup. Então ela começa a crescer, crescer e crescer. Ai! Oh, não! Acho que tomei demais. Hum, mas o que é isso perto da mesa? Coma-me. Dessa vez, ela não ia ser tão gulosa mais. Vou provar só um pedaço. Melhor não exagerar. Hum, mas está tão bom. E comeu. E começou a encolher e encolher. Fiquei bem pequena. Agora posso passar pela portinha e conhecer aquele jardim maravilhoso. E finalmente passou ela pela porta pequena. Viva! Consegui! Dois irmãos passam e riem dela. Hã? Hi, hi, hi. Menina estranha. Hi, hi, hi. Alice continuou por uma estradinha e logo encontrou um gato. Seu gato, pode me dizer para onde vai esta estrada? Para onde você quer ir? Quere ir. Eu não sei, estou perdida. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Vá pela floresta, mas aviso que você só encontrará malucos. Logo Alice achou companhia. Olá, quem é você? Olá, olá, olá. Está bem. Venha. Está na hora do chá. Vou lhe apresentar alguns amigos. Gente, fala aí também se vocês estão gostando da historinha. Já vai deixando seu like, tá? No meio da floresta, uma bela mesa com convidados. Alice, ora, ora, temos uma visita. Estes são o Chapeleiro Maluco e o Rato do Campo. Esta é a minha amiga que se chama... O chá está ótimo, mas o que estamos comemorando? Ora, ora, como você não sabe, esta é uma festa de desaniversário. Ah, entendi. Alice, então, lembrou-se de perguntar pelo coelho. Vocês viram um coelho branco com relógio de bolso? Ah, sim, ele foi por aquele caminho. A menina se despediu e escolheu uma das estradas, depois de muito caminhar. Sil, quieta, menina. Os valentes da rainha estão chegando. Ah, achei você. Vai embora. Está na hora. Vai embora. Como assim? Eu vou ficar. Sil, menina. Eles estão muito perto. Mas, quando ela viu os valetes, não teve medo de falar com eles. O que estão fazendo? Estamos pintando estas rosas de vermelho. Nossa. É banho. Mas por que? Rosas brancas são tão belas. A rainha de copas cortará nossa cabeça se vir rosas brancas no seu jardim. Neste caso, vou ajudar vocês. Mais tarde, a rainha chegou. O que está acontecendo aqui? Quem é ela? E ficou satisfeita ao ver o trabalho de Alice. Ora, que beleza de pintura, menina. Obrigada, Alteza. A rainha já estava virando de costas quando se deu conta de uma coisa. Oh, meus brincos reais sumiram. Você aí, devolva meus brincos agora. Guarda-as, prenda-na. A ordem foi levar Alice para o calabouço do Palácio Real. Oh, mas eu nada fiz, nada. Meu carrasco vai cortar sua cabeça ao amanhecer. Então, para sua sorte, Alice começou a crescer de novo. Oba, o efeito do bolo está passando. Mas o que é isso? Corra, Alice! Alice pulou os muros do Palácio e correu muito. Mas a rainha não se deu por vencida. Guarda-as, não a deixe escapar atrás dela. Logo, Alice já estava no seu tamanho normal de novo e, com um simples assopro, colocou os valetes para correr. Alice se divertiu. Ha, 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 ha Vou levá-lo para casa. Pelo jeito, seu sonho foi divertido. Fim. Gente, então esse foi o fim, né, que vocês viram da história. Eu se diverti bastante com essa história, ó. Alice e o País de Maravilha, das Maravilhas, eu amei, tá? Eu adorei. Se você for aqui de Araguari e vir aqui nessa pracinha, temos livros ali pra vocês também lerem. Aí vocês, vai que vocês encontram o livrinho desse que a gente leu. Mas tem que devolver, né? Tem que devolver, né? A gente vai lá devolver agorinha, ó. Lá onde que é logo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. E comente também se vocês gostaram desse vídeo. E gostou desse conteúdo. Gente, me segue lá no Instagram. Vai estar passando aqui em cima. Aqui no Instagram, tá gente? Um beijão pra vocês. Tchau. 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 Tchau.